E aí Preparado, Rodrigo? É claro, porque eu já fui. Mas agora, é a mão para você ver, ó. É a mão eguida, senhor. É a mão. Ei, assim, ó. Vai. Se você fazer, eu não... Ei, Rodrigo, me escuta. Lembra o que eu te falei? Você vai ver que delícia. Segura a mão. É muito bom. Vai ficar. Tira a mão. Só vou colocar. Não. Egue, egue a mão, egue a mão, senhor. Segura. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Isso se chama adrenalina. Tira a mão lá. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. A CIDADE NO BRASIL